Fala aí galera da guitarra, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês, é um outro pedal que eu tenho aqui É o Ice Nine Overdrive, é um pedal em parceria com o Joyce Atriani Não sei se deu para ver É um pedal da Vox, foi desenvolvido em parceria com o Joyce Atriani Está longe de ser um pedal de distorção, o som dele é muito mais clean do que drive Mas ele é bem interessante também E eu estou fazendo esse vídeo principalmente porque tem pouquíssima coisa a respeito desse pedal E é um pedal muito bacana, gosto pra caramba dele É um pedal muito bacana e tem pouquíssima coisa para a gente ver no Youtube Então eu espero que vocês gostem É um pedal muito bonito, né? Visual, super atraente, pintura Sparkle, fica lindo no pedal board E é isso aí, Vox Ice Nine Overdrive Vou deixar o volume nessa posição aqui Porque eu estou usando mais o volume do Ampli nesse momento aqui Som da guitarra limpa Estou usando uma Les Paul ligada num Pivay Bandit Vamos lá Controle de ganho Tone, aí tem uma chave extra de grave Que é o Bass E o volume Aqui essa chavinha Para baixo o som moderno E para cima o som vintage Botão de liga e desliga E esse botão aqui é um botão de punch Ele é um booster que não dá nem volume Ele dá mais ganho mesmo, tá? Não é um booster de volume Ele é um booster extra do pedal Que ele dá um pouco mais de ganho Pouquinha coisa Vocês vão perceber que esse pedal aqui Ele tem pouquíssimo ganho, tá? O overdrive dele é mais para clean do que para drive sujo mesmo Então vamos, aqui ó Primeiro sem ganho nenhum Ganho no zero Essa duração é bem pequena Aumentar um pouco o ganho Tanamos um pouco o ganho Pouquinha coisa Amém A CIDADE NO BRASIL Aí eu vou deixar todos os controles no meio e vou pôr no som Vintage. Ele tem menos ganho ainda no som Vintage, né? Aí aqui eu vou demonstrar o funcionamento do Tone, ó. Mais fechado, totalmente aberto. E agora esse controle de Bass aqui, ó, totalmente fechado. Aumenta bem os graves, né? E agora o Booster. Ele traz o som mais pra cara, né? Vou fazer um som pra vocês com a regulagem que eu gosto desse pedal aqui, tá bom? E agora? 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 Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Você que está curtindo os vídeos Assiste os meus vídeos Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal Deixe seu comentário E é isso aí, abraço, até a próxima se Deus quiser